Eu tenho um sonho de criança, amor, e fico imaginando na janela Eu vejo suas mãos quando ligadas, suas saias bem costadas quando eu sinto a falta dela Eu tenho um sonho de criança, amor, e fico imaginando na janela Eu vejo suas mãos quando ligadas, suas saias bem costadas quando eu sinto a falta dela Como se confia uma vida que ressuscita no meu coração As mais antigas, aquelas que joram e ligas, quando a gente mais precisa sempre a compreensão Mas quem me dera eu lhe dou só, eu lhe dou só, um pouquinho a seu lado Eu tenho um sonho de criança, amor, e eu tenho um sonho de criança, amor, e eu estou a todo lado Mas quem me dera eu lhe dou só, eu lhe dou só, um pouquinho a seu lado Eu tenho um sonho de criança, amor, e eu tenho um sonho de criança, amor, e fico imaginando na janela Eu vejo suas mãos quando ligadas, suas saias bem costadas quando eu sinto a falta dela Eu tenho um sonho de criança, amor, e fico imaginando na janela Eu vejo suas mãos quando ligadas, suas saias bem costadas quando eu sinto a falta dela Como se fosse uma vida que ressuscita no meu coração Eu vejo suas mãos quando lig dolls, viva Alexander